Olá, queridos alunos da EMEI Granjinha de Cachoeirinha. Eu tenho aqui uma história especial para a Semana da Criança. Um presente para vocês e para suas famílias. Eu sou Milene Barazetti e vou contar para vocês hoje essa história aqui. Doutora dos Livros. Preparados para escutar? Abre a roda, povo. Eu também quero rodar. Abre a roda, povo. Uma história eu vou contar. Era uma vez, era uma vez uma menina que tinha poderes mágicos. Toda vez que ela passava perto dos livros, os livros voavam até ela. Sim, ela era uma doutora dos livros, como ela mesmo dizia. E ela tinha uma mesa muito especial para analisar cada livro que queria se consultar. Ela conseguiu ouvir até o coração dos livros, o coração das histórias. E essa menina, essa menina também tinha uma madrinha. Uma madrinha muito especial, que tinha livros por toda a casa. Ela tinha livros no quarto, no banheiro, no corredor, na cozinha, na sala. Por todo lado. E quando a menina ia na casa da madrinha, era uma confusão geral. Porque todos os livros saiam do lugar e queriam se consultar com a menina. Por isso, a Luísa precisava até de um ajudante especial para as suas consultas. Sim, sim. E eles, cada um dos livros, esperavam o diagnóstico que a menina tinha para dar sobre cada um. E a menina, ela olhava um por um e dizia, livros com muitas letras e pouca ilustração. Precisa de um ilustrador urgente. Livros cheios de desenhos. Ai, aprovado. Livros com capa dura. Que maravilha. Posso encostar minhas bonecas e ainda brincar de chapéu ou de casinha. Livros com orelhas. Preciso de um clipes para arrumar. Livros rasgados. Nem pensar. Mas terei que consertar. Livros perfeitos. Ah, são como esse. Com letras e desenhos. Em todas as páginas. A madrinha ficava observando a menina e perguntava quando a noite chegava. Luísa, vai ficar aí fazendo as suas consultas. Até que horas, menina? E ela dizia, hora de inda. Até a hora de terminar. Mas a hora de terminar, parecia que não chegava nunca. Quanto mais ela trabalhava, mais livros ela tinha que fazer as suas consultas. Mas a madrinha era esperta. Resolveu então fazer bolo de chocolate para jantar. Porque sabia que a menina adorava. E gritou lá da cozinha, Luísa, bolo de chocolate para o jantar. A menina parou o que estava fazendo de tanta felicidade. E com água na boca, sim. Porque ela adorava bolo de chocolate. Os livros sabiam que naquele momento tinham que voltar cada um para os seus devidos lugares. Quer dizer, nem todos. Enquanto a menina se lambuzava com bolo de chocolate lá na cozinha, alguns livros ficavam espiando ela atrás da porta para ver se sobrava um pouquinho de bolo de chocolate para eles também. Será que sobrou? Isso eu não sei. Vocês podem me dizer por aí. Um beijo grande para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado dessa história Doutora dos Livros, escrita por mim e ilustrada pela Iris Tanaka. E que essa história, essa história entrou por uma porta, saiu pela janela. E que vocês nunca mais se esqueçam dela. Tchau, pessoal!